Um grave acidente foi registrado na RO383, rodovia que liga o município de Rolim de Moura a Alta Floresta. O acidente acabou envolvendo dois veículos que seguiam no sentido oposto. Um dos veículos era uma picape-estrada, outro um Fiat Palio, aonde estava uma família. De acordo com informações ainda extra-oficiais, os veículos seguiam no sentido oposto quando acabou havendo a colisão. Um dos condutores do veículo acabou sofrendo escoriações, uma suspeita de fratura em uma das pernas e acabaram sendo socorridos até o hospital municipal. A polícia militar foi acionada, onde realizou os primeiros trabalhos do registro e também colhendo informações sobre o acidente e posteriormente isolando a área e acionando a polícia técnica que compareceu no local. E após os trabalhos periciais e também o estudo, vai indicar a real causa do acidente. É válido salientar que o Fiat Palio ficou totalmente destruído. Após a colisão, acabou caindo em uma vala à margem da rodovia. Já a picape-estrada acabou sendo atingida pela lateral e acabou ficando na rodovia e por isso o trânsito acabou ficando bem lento. Mais uma vez também salientando que esse trecho dessa rodovia 383, o pessoal tem pisado fundo no acelerador. Quase mais de Emanuel Banc, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV. Jornalismo da SIC TV.